bom dia gente 14 de fevereiro de 2024 olha só pessoal hoje quarta-feira e a chuva já começa a cair viu aqui nas alagoas é a famosa chuva do nordeste aí ó o tempo nublado e a chuva aqui só no 12 tempo aí nublado temporal já começando a cair e aqui pessoal aqui vai ser tá próximo ao inverno tá próximo inverno aqui ó é chuva meu povo é chuva já estamos aqui já conectado viu mais informações a qualquer momento é isso é isso aí pessoal desde o gel mandei um bom dia Uma boa quarta-feira de feriado para todos vocês do canal Jornal do Povo E sempre que estamos aqui buscando e atualizando as informações Daqui do nosso município de Joaquim Gomes, Alagoas Uma cidade pacata, uma cidade A 70 quilômetros do estado de Maceió, estado de Alagoas E é isso aí pessoal, muita chuva neste momento Já são 10h40 da manhã E a chuva aqui está no 12, graças a Deus É uma cidade muito abençoada, cercada de água Está aí É isso aí pessoal, mais informações Estamos aqui a qualquer momento Nós vamos visitar os rios O nosso rio Camara Jigmirim Para ver como é que está Então pessoal, valeu E até o próximo vídeo O nosso rio Camara Jigirim E aí